Oh India, aonde estarás? Oh India, quando voltarás? Oh India, aonde estarás? Oh India, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero, se não a encontro Quando eu te aperto em meus braços Entrega o fracasso, até fico tonto Eu preciso te dar meu calor E sentir o teu amor Como antigamente E preciso falar com seu pai Para que ele aceite o nosso casamento Oh India, aonde estarás? Oh India, quando voltarás? 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 Você é a Índia que eu quero E me desespero, se não a encontro Quando eu te aperto em meus braços Me entrega ao fracasso Oh India, até fico tonto E se não a ouvir E aonde estarás? AhEndia, aonde estarás? Oh India, quando voltarás? Oh India, aonde estarás? Oh India, quando voltarás? É o musical Signos, pergine seus teclados E chega no som do Valdir